Tudo bem? Eu vim aqui pra fazer um cover da música Eipa, então vamos já. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu e eu sei Que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente Escondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e que voltei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém por perto Mas eu mesmo tô sozinho não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu e eu sei Que todas as noites tu vem pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Obrigado.